Energia inovável Ridesides e MonoWeb diretamente aqui da Estocrato 2024 E vamos falar de tecnologia, vamos falar de energia, vamos falar de inovação Solar NL, vamos falar aqui com o proprietário dessa empresa maravilhosa Que não é mais uma novidade, é porque assim, hoje com certeza Quer economizar é só procurar energia solar Em primeiro lugar, boa noite Boa noite, boa noite a todos O seu nome é por gentileza? Meu nome é Luiz São Luiz, quais são as vantagens de quem escolhe energia solar e principalmente solar NL? As vantagens são muitas, tá? Além de você economizar até 95% do seu consumo de energia elétrica Que não é dos baratos hoje, né? E com a tendência de alta, você vê que esse mês já anunciaram aí bandeira amarela E daqui pro final do ano talvez chegue até os consumidores pagarem a bandeira vermelha, né? Vai depender aí de alguns fatores climáticos Mas vamos lá, essa é uma das vantagens Primeiro é a economia na sua conta de energia Segundo vem, você vai contribuir com o meio ambiente, né? Você vai deixar de poluir, usando energia renovável você vai estar contribuindo com o nosso planeta Deixando de gerar aquele efeito estufa, né? Que é tão falado, tão discutido no mundo inteiro, tá? E aí você também, você tem o terceiro ponto Que você vai valorizar o seu imóvel Depois você coloca a energia solar, você passa Ah, vou vender o meu imóvel, vou alugar Você já tem um valor agregado no seu imóvel Por ter energia renovável, tá? E estão anunciando aí que em breve Quem usar a energia solar vai ter desconto também no seu IPTU Quer dizer, é um leque de... Só favorecimento Só vantagem, só favorecimento, tá? Aí nós estamos aqui, é a quarta edição que nós estamos participando da Respocrata 2024 E com muitos produtos novos, muita tecnologia Preços, condições, tá? É só passar aqui, convido a todos Vim conhecer o nosso estante, tomar um cafezinho E conhecer as vantagens, preços e condições De pagamento para adquirir o seu kit fotovoltaico Maravilha, a sua empresa, onde é sediada? Onde é a sede? A nossa empresa é sediada no município de Juazeiro do Norte Ali entre Juazeiro e Barbália Fácil acesso na Avenida Leão Sampaio Estamos lá há 10 anos, né? Somos pioneiro, a empresa número 1 na região do Cariri Muito serviço prestado para a população em geral Ou seja, além de tomar um cafezinho aqui no estante na Respocrata Mas também depois, se quiser dar uma passadinha lá Tomar um cafezinho e conversar com a Vossa Excelência Bem facinho Estão todos convidados Acabou a feira aqui Apesar que a gente está aqui Com a equipe, mas lá está aberto Tem outra equipe lá recebendo nossos clientes e amigos E finalizando a Respocrata O time vai estar todo lá no Juazeiro, tá? Primeiro ano na Respocrata? Quarto ano, quarta edição, que a gente participa Qual a avaliação deste ano? A avaliação começou bem tímida a feira, né? Mas de ontem para cá A gente está sentindo que a população está chegando mais Está participando mais Principalmente no horário de 4 da tarde Ao período noturno Tem aumentado significativamente o número de visitantes Nós estamos bem confiantes que vamos superar o ano passado Se Deus quiser Maravilha Como o senhor falou, há 4 anos Eu já tenho aproximadamente mais de 15 anos Cobrindo este evento Eu costumo falar assim Que a Respocrata Ela se inicia, ela se aquece na quinta-feira Que hoje é o dia A partir de hoje é só pressão Exatamente A nossa expectativa é essa Que a partir de hoje realmente as coisas já tripliquem Os negócios já começaram a acontecer hoje Graças a Deus fechamos alguns negócios hoje Até então estava só nas expectativas Mas hoje já tivemos resultados maravilhosos Já levamos clientes até o banco para assinar contratos Tem muito negócio para sair a partir de segunda-feira E é como eu te disse Vai superar o ano passado Essa é a nossa confiança Quem quiser contratar o seu serviço Qual seria o WhatsApp Que forma consegue falar com a empresa O WhatsApp é O endereço eu já passei Que a venda é o Leão Sampaio 1771 ali Lagoa Seca Entre Juazeiro e Barbalha O telefone é o 99742-4162 99742-4162 E no Instagram Você colocar lá Você vai nos achar em todas as redes sociais Tem um site É muito fácil de nos encontrar E procure e faça negócio com a empresa de confiança Empresa séria Você faz um negócio, assina um contrato E você recebe o equipamento No prazo certo Temos um pós-venda De excelência Tá Pra atender os nossos parceiros Maravilha Rádio e site Simona Web Na cobertura total Expocrato 2024 Levando a informação até você E dessa vez A gente está falando aqui De Solar NE Energia renovável Cuidando do planeta Quando você cuida do planeta Não vai poluir Não poluindo Você não vai pegar doenças Da poluição Enfim Além da economia total E da qualidade de energia na sua casa É isso O mundo é isso A tecnologia chegou e chegou pra ficar Não é mais uma novidade A novidade é você inovar na sua casa Iluminar a sua casa Bem mais barato E com certeza Com economia E cuidando do planeta Quando a gente cuida do planeta Automaticamente O planeta cuida com você Rádio e site Simona Web Na cobertura total A esse contrato 2024 Na realização Impúria do Paranão Aqui na reportagem Simona Com a empresa E 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 com a empresa